Cinema, teatro e até uma exposição de filmes no Sesc de São Paulo, Beth, atriz Alessandra Negrini, está em todas. Está, está em todas, está linda. Eu entrevistei hoje pela manhã, né? Ela está em ótima fase na carreira, com certeza. Acabou de participar de uma novela na TV Globo, né? Está estreando essa semana em São Paulo a peça A Propósito de Senhorita Júlia. E lança ainda nesse mês o longa O Abismo Prateado, que rendeu a ela o prêmio de melhor atriz no Festival de Havana. E além de tudo tem esse festival de filmografia da Alessandra, né? É um festival, Sérgio, que acontece em São Paulo, no Circuito Sesc. O projeto traz filmes como Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, Cleópatra, de Júlio Bressanho, Desafinados, de Walter Lima Jr. Tem o Gorila, né? Mais recente, de José Eduardo Belmonte. Enfim, muitos filmes de Alessandra Negrini, que é considerada uma das maiores atrizes brasileiras da atualidade, né? Ela é super versátil, sempre intercalando em papéis autorais, independentes, com outros consagrados no mercado cinematográfico. Vamos ouvir um pouquinho do trecho da conversa que eu tive com ela hoje de manhã. Vamos ver, Sérgio. O filme foi feito já há dois anos, se não me engano, e agora está lançando e juntou com a vinda da peça para São Paulo, né? E é uma história que conta com uma inspiração linda, né? A música do Chico Buarque, né? Olhos nos olhos. Eu faço a Violeta. A Violeta é uma mulher comum, e um dia ela recebe um telefone, e é meu marido que larga ela pelo telefone. E é aí que aparece o herói que mora em todos nós, né? Porque como você lida com isso, como você se refaz. E a peça interessante, que quem dirige o Walter Lima Jr., né, já foi parceiro seu. Foi o Desafinados e Meu Filho Teu. Aí repetimos esse encontro no teatro, e o Walter é maravilhoso. Ele sabe, ele ama o ator, né? Me diz o que fazer, Mocê? Me dá uma ordem. Por favor, eu tô tão cansada. Você se sente muito acolhido e muito livre também. Isso que é bacana no diretor, né? A Alessandra, ela vai cansar de dar entrevista, né? Porque essa semana toda, lançando um monte de coisa, ainda bem que a primeira foi pra nós. Pois é, que bom, né? Bom, a peça, a propósito de Senhorita Júlia, estreia em São Paulo, dia 19, sexta-feira agora. E o filme, O Abismo Prateado, entra em circuito nacional na outra sexta, dia 26, Sérgio. Provavelmente devo falar dele aqui de novo, né? Não, eu lembro que a gente falou do filme há dois anos, 2011, né? Só estreando agora, como a Alessandra falou. Quando foi pra Cannes, é, pois é, foi pra Cannes. Ela ganhou o Festival de Havana, melhor atriz, enfim, agora tá estreando. Chegou a nossa hora de assistir, então.